A reportagem conversa com Dona Maria Rida dos Santos, ela que criou os dois netos como filho, o Jonathan e o Gemi Cleudo, num fato que aconteceu na cidade de Cajazeiras durante esta semana, onde acabou tendo um homicídio. E nas entrevistas do Gemi Cleudo, ele disse que o Jonathan, que faleceu, era um usuário de drogas, era um estuprador, era tudo de ruim, e que matou porque o Jonathan teria empurrado a Dona Maria. Como é que a senhora viu essa situação, desse fato que aconteceu com a senhora? Isso não aconteceu, não. Ele chegou, do jeito que ele chegou, ele foi para o quartinho que ele vivia com essa mulher. Aí, a arma dele que ele pegou lá, foi uma regula dele puxar cimento na casa, que ele trabalhava de pedreiro, dessas coisas, né? Aí, lá vem ele com aquela regula. Aí, eu me pus na porta da cozinha. Aí, o Gemi Cleudo chegou por trás. Aí, ele foi, disse, venha, cabra, essa vergonha, agora que eu quero lhe matar, agora com o quê? Com uma regula, mas eu não sei se ele matava ninguém com uma regula. Aí, o Gemi Cleudo disse, você está me chamando, eu vou. Eu digo, você não vai, não. Fique aí, que você não tem que ir ontar ele, deixa ele lá e você fica aqui. Naquele meio, eu vi quando ele deu uma vira-volta assim, que eu quase caía para o outro lado e eu não sei se ele pulou a porta ou se passou, foi por cima dele, eu não sei. Eu sei que ele passou para lá, aí eu não pude fazer mais nada. Aí, ele ficou para lá, eu saí correndo, pedindo ajuda às meninas. Só estava uma menina minha, que é doente, também não pode nem agir nada. Chegou, disse, mãe, eu não posso. Eu digo, me acuda para Nossa Senhora, me socorra aqui, que os meninos estão se acabando ali. Aí, ela disse, mãe, eu não posso, eu só posso me levar lá para casa, é o que eu posso fazer. E pegou, meu braço saiu me arrastando, eu fui, e ele ficou lá dentro, mas o outro. Aí, foi no ente que aconteceu lá as coisas, né. O Gemi Cleudo, ele disse que o que faleceu, o Jonathan, era um estuprador. Ele nunca estuprou ninguém. A senhora desmente qualquer boato que ele colocou na imprensa agora. Ele nunca estuprou ninguém. O que eu digo, e sustento em todo canto, um falso realmente que aconteceu com ele. Como era o comportamento do Jonathan com a senhora? Queria que a senhora dissesse para a gente. Graças a Deus, ele era para mim. Eu tinha medo dele, porque ele tinha umas canas violentes, mas eu nunca compartilhei com ele, com as canas dele. Ele chegava no caneado, eu entrava, não espiava nem para mim, eu também não espiava nem para ele. Aí ele entrava para o canto dele, para lá ficava pronto. Ninguém mexesse com ele, porque ninguém mexia. Ele não mexia com ninguém. Ele era um bom filho para a senhora? Toda a vida foi. E todos os dois. O outro também, toda a vida, foi um bom filho para mim. Todos os dois. Eu não tenho o que dizer deles. Porque nunca me deram, nem nunca me triscaram, nem ao menos com a unha. Agora que aconteceu essa história, foi uma recha que eles tomaram um com o outro. Devido a uma discussão que eles tiveram lá em casa. Aí eles tomaram essa recha com o irmão. Até que foi, aconteceu essa tragédia. Ele falou também que a mãe verdadeira, a mãe biológica, colocava os dois para brigarem. Eles eram assim. Senhor, acredita? Olha o que é do jimicredo, era do outro. Se era um caçado, era do outro. Se era uma camisa, era do outro. Um chote, era do outro. Nunca tiveram apartação com nós. Agora que a mãe começou a ter cê-los dois, aí eles ficaram contra o outro, né? Mas que aconteceu isso aí. Como é que está a senhora hoje, depois desse fato? Estou arrasada. Estou arrasada. Porque eu não trazia, eu não esperava hoje, me crendo, ter essa coragem, viu? Eu não esperava, eu sempre confiei nele. Ele era uma pessoa que quando ele estava embriagado, eu dizia vá para a sua rede, ele ia, dormia. Os dois eram obedientes com a senhora, no caso? Os dois eram obedientes com a senhora, no caso? Era, graças a Deus. Eu não tenho o que dizer deles dois sobre a não ser obediente para mim, viu? Agora que isso aconteceu, porque eles tiveram uma discussão já há muito tempo atrás e acho que ele ficou rechado um com o outro, né? Mas eles falavam, conversavam? Estavam assim, mãe. Todos juntos? Todos os dois. Se o senhor acredita, chegou os dois de tardezinha, passaram o dia jogando dominó, bebendo os dois, chegaram de tardezinha. Aí entraram os dois, tomaram banho os dois, palestraram os dois, trocaram de roupa e foram para o dominó de novo. Aí, nesse dominó, eles falam lá que isso aí eu não vi, eu conto que não vi, porque ele viu e viu. E o Jonathan pegou, com brincadeira com eles, acho que escondeu uma pedra do dominó. Aí, por aí, dizem que começou essa... Quer dizer, foi uma brincadeira, culminou com as discussões que já haviam acontecendo e terminou neste homicídio. Nessa tragédia. Um morto e outro preso. E agora? Agora, meu filho. Está na mão de Deus, o meu bebinho eu não vejo mais. E o outro, eu não quero ver também, porque ele fez essa tragédia que eu não esperava. E pronto. A senhora ofereceu tudo e terminou tudo em nada? Em tudo em nada. Bem criados foram os dois. Porque do jeito que eu criei meus filhos, criei eles dois e não queria que acontecesse nada com nenhum dos dois. Aí, eu não pude fazer nada. O senhor sabe que uma velha com oitenta e cinco anos não é mais ninguém para nada. Se fosse ou forçou mesmo uma pessoa nova pegada pelo braço e puxada para ali, estava certo. Mas hoje, se eu for puxar, caio. Não faço nada. Agora que a dor está maior de que tudo na vida. É uma coisa que eu não queria para meu filho. Eu não queria fazer nada.